Que loucura Que loucura você é Que gostoso você faz Meu carinho me seduz E teu abraço me satisfaz Bate forte a emoção Dentro do meu coração Só nós dois não vai e vem Chamegando igual neném Ai, me estic, me estic, tá Ai, gostoso demais Ai, me estic, me estic, tá Meu amor, teu mais Ai, me estic, me estic, tá Ai, gostoso demais Ai, me estic, me estic, tá Meu amor, teu mais Ai que loucura você é Que gostoso você faz Teu carinho me setuz E teu abraço me satisfaz Bate forte a emoção Dentro do meu coração Só nós dois não vai e vem Chamegando igual neném Ai que loucura você é Que gostoso você faz Teu carinho me setuz E teu abraço me satisfaz Bate forte a emoção Dentro do meu coração Só nós dois não vai e vem Chamegando igual neném Ai me excita, me excita Ai gostoso demais Ai me excita, me excita Meu amor demais Ai me excita, me excita Tá gostoso demais Ai me excita, me excita Meu amor demais Ai me excita, me excita Por que gostoso demais Ai me excita, me excita Amar é bom Eu vou te ensinar o ABC E fazer muito carinho pra você Amar é bom, chorar não dá Deixe, desce, vem comigo namorar Eu vou te ensinar o ABC E fazer muito carinho pra você Deixe de ser maluca Não esquente a cuca Amor é coisa que vai e vem Minha paixão, quero ver você assim não Tem a pena do seu coração Vem comigo aprender a ser mais você Amar é bom, chorar não dá Deixe, desce, vem comigo namorar Eu vou te ensinar o ABC E fazer muito carinho pra você Deixe de ser maluca Não esquente a cuca Amor é coisa que vai e vem Minha paixão, quero ver você assim não Tem a pena do seu coração Vem comigo aprender a ser mais você Deixe de ser maluca Não esquente a cuca Amor é coisa que vai e vem Minha paixão, quero ver você assim não Tem a pena do seu coração Vem comigo aprender a ser mais você Amar é bom, chorar não dá Deixe, desce, vem comigo namorar Eu vou te ensinar o ABC E fazer muito carinho pra você Amar é bom, chorar não dá Deixe, desce, vem comigo namorar Eu vou te ensinar o ABC Me fazer muito carinho pra você Me fazer muito carinho pra você Me fazer muito carinho pra você Amar é bom, chorar não dá Música Amar é bom, chorar não dá Vem comigo dançar Agitar, meu bem, amassar, agitar Arreviando, se livrar no salão Vem dançar até cair no chão Vem dançar, meu bem, comigo dançar Agitar, meu bem, amassar, agitar Arreviando, se livrar no salão Vem dançar até cair no chão Agitando, eu só sei que vou bailando Madrugando, o vento sol clareando E o rapaz machucando a musa atrás Vai arrepiando mais e mais Agitando, eu só sei que vou bailando Madrugando, o vento sol clareando E o rapaz machucando a musa atrás Vai arrepiando mais e mais Vem dançar, meu bem, comigo dançar Agitar, meu bem, amassar, agitar Arreviando, se livrar no salão Vem dançar até cair no chão Vem dançar, meu bem, comigo dançar Agitar, meu bem, amassar, agitar Arreviando, se livrar no salão Vem dançar, meu bem, amassar, agitar Agitando, eu só sei que vou bailando Madrugando, o vento sol clareando E o rapaz machucando a musa atrás Vai arrepiando mais e mais Agitando, eu só sei que vou bailando Madrugando, o vento sol clareando E o rapaz machucando a musa atrás Vai arrepiando mais e mais Agitando, eu só sei que vou bailando Madrugando, o vento sol clareando E o rapaz machucando a musa atrás Vai arrepiando mais e mais Sanfoneiro, metabronca Nesse meu reggae porró Até quem não sabe dançar Dança até minha vovó Reggae porró agitado Sempre numa marcação Quero ver você dançando E arrastando o pé no salão Sanfoneiro, metabronca Nesse meu reggae porró Até quem não sabe dançar Dança até minha vovó Reggae porró agitado Sempre numa marcação Quero ver você dançando E arrastando o pé no salão Eu quero ver você mexer Lambada porré que eu quero ver Lambada porré que eu quero ver Eu quero ver você mexer Lambada porré que eu quero ver Eu quero ver você mexer Lambada com reggae, eu quero ver Eu quero ver você mexer Lambada com reggae, eu quero ver Eu quero ver você mexer Lambada com reggae, eu quero ver Eu quero ver você mexer Lambada com reggae, eu quero ver Eu quero ver você mexer Lambada com reggae, eu quero ver Samponeiro, metabronca, nesse meu reggae-forró Até quem não sabe dança, dança até minha fovó Reggae-forró agitado, sempre numa marcação Quero ver você dançando e arrastando o pé no salão Eu quero ver você mexer Lambada com reggae, eu quero ver Eu quero ver você mexer Lambada com reggae, eu quero ver Samponeiro, metabronca, nesse meu reggae-forró Até quem não sabe dança, dança até minha fovó Reggae-forró agitado, sempre numa marcação Quero ver você dançando e arrastando o pé no salão Eu quero ver você mexer Lambada com reggae, eu quero ver Eu quero ver você mexer Lambada com reggae, eu quero ver Vou beijar tua boquinha Vou fazer você virar Volto e meia, coisa linda Você vai loucamente me amar Sussurrando, sussurrando Vou beijando teu ouvido Teu corpinho esquentando E o meu se desmanchando, amor Coisa linda, você vai gostar Quando eu te abraçar Te acolchando sem parar E no pole, mexe, desce e sobe Você louca, me sacode Vem, gatinha, vem pra cá Quero te amar Coisa linda, você vai gostar Quando eu te abraçar Te acolchando sem parar E no pole, mexe, desce e sobe Você louca, me sacode Vem, gatinha, vem pra cá Quero te amar Vou beijar tua boquinha Vou fazer você virar Volto e meia, coisa linda Você vai loucamente me amar Sussurrando, sussurrando Sussurrando, sussurrando Vou beijando teu ouvido Teu corpinho esquentando E o meu se desmanchando, amor Vou beijar tua boquinha Vou fazer você virar Volto e meia, coisa linda Você vai loucamente me amar Sussurrando, sussurrando Sussurrando, sussurrando Vou beijando teu ouvido Teu corpinho esquentando E o meu se desmanchando, amor Vou beijar tua boquinha Vou beijar tua boquinha Não sei aonde estás Nem por onde vais Só sei te ser que te perdi Lembranças contidas num belo passado Um sonho perdido e que não volta mais Recordo frequente Aqueles momentos De abraços e beijos E muito amor Ficou na história O teu nome marcado Eu guardo no arquivo Do meu coração O teu nome marcado O teu nome marcado Não sei aonde estás Não sei aonde estás Nem por onde vais Só sei dizer que te perdi Lembranças contidas num belo passado Um sonho perdido e que não volta mais Recordo frequente Aqueles momentos De abraços e beijos E muito amor Ficou na história O teu nome marcado Que eu guardo No arquivo do meu coração Não sei aonde estás Nem por onde vais Só sei dizer Que te perdi O mundo está virado Ficou de perna pro ar Garotinha joga bola E o rapaz na bola Fica demais Não é brincadeira, amigo Não é brincadeira, não A coisa está muito séria Vejo o que fala a televisão O mundo está virado Ficou de perna pro ar Garotinha joga bola E o rapaz na bola Fica demais Não é brincadeira, amigo Não é brincadeira, não A coisa está muito séria Vejo o que fala a televisão Te segura, te segura Te segura, te segura Tá matando meu irmão Deixe de pisar na bola E o doutor não cura, não Te segura, te segura Tá matando meu irmão Deixe de pisar na bola E o doutor não cura, não O mundo está virado Ficou de perna pro ar Garotinha joga bola E o rapaz na bola Fica demais Não é brincadeira, amigo Não é brincadeira, não A coisa está muito séria Vejo o que fala a televisão Te segura, te segura Tá matando meu irmão Deixe de pisar na bola E o doutor não cura, não Te segura, te segura Tá matando meu irmão Deixe de pisar na bola E o doutor não cura, não O mundo está virado Ficou de perna pro ar Garotinha joga bola E o rapaz na bola Fica demais Não é brincadeira, amigo Não é brincadeira, não A coisa está muito séria Vejo o que fala a televisão O mundo está virado Ficou de perna pro ar Garotinha joga bola E o rapaz na bola Fica demais Não é brincadeira, amigo Não é brincadeira, não A coisa está muito séria Vejo o que fala a televisão Eu tenho um passarinho Que se chama canário Adoro a marieça Que bichinho danado Meu canarinho toca Criando em clarinete Dia vai clareando Canário vai cantando Canta, canário, canta Que o seu João levanta Canta, canário, canta Que o seu João levanta Que canário tem moço Que supeca o peneta Nem come que nem dorme Tocando o clarinete Ai, que coisa absurda Diz a dona Raimunda Coitado do canário Está morrendo Meu canário gosta E mais a Marieta Gosta até no escuro Com ele vale tudo Não tem medo de nada Só pra qualquer parada É muito inteligente Bicho polivalente Já contei a história Do meu lindo canário E por pouco, muito pouco Ele não se acabou Já contei a história Do meu lindo canário E por pouco, muito pouco Ele não se acabou Já contei a história Do meu lindo canário E por pouco, muito pouco Ele não se acabou Já contei a história Do meu lindo canário E por pouco, muito pouco Ele não se acabou Você pra mim, amor, foi tudo que eu queria ter E na paz do teu sorriso eu encontrei meu bom viver Você pra mim, amor, foi tudo que eu queria ter E na paz do teu sorriso eu encontrei meu bom viver Ai, que paixão, invadiu meu coração Não choro mais, de tristeza e solidão É pra valer, hoje a linda pode crer Sou de você, você pra mim, amor, foi tudo que eu queria ter E na paz do teu sorriso eu encontrei meu bom viver Você pra mim, amor, foi tudo que eu queria ter E na paz do teu sorriso eu encontrei meu bom viver Ai, que paixão, invadiu meu coração Não choro mais, de tristeza e solidão É pra valer, hoje a linda pode crer Sou de você Ai, que paixão, invadiu meu coração Não choro mais, de tristeza e solidão É pra valer, hoje a linda pode crer Sou de você, você pra mim, amor, foi tudo que eu queria ter E na paz do teu sorriso eu encontrei meu bom viver Você pra mim, amor, foi tudo que eu queria ter E na paz do teu sorriso eu encontrei meu bom viver Você pra mim, amor, foi tudo que eu queria ter E na paz do teu sorriso eu encontrei meu bom viver Você pra mim, amor, foi tudo que eu queria ter Você pra aceitar tantos problemas Será que eu só vou saber o que é chorar Não consigo ser feliz Caminhando lado a lado com a solidão Dói demais Estas batidas do meu coração Vamos lá, meu querido e meu amigo Sai do teu esconderijo e faz valer Minhas razões, meu Deus, por quê? Eu sou um homem apaixonado e totalmente desprezado E sem saber o que fazer O que fazer para aceitar tantos problemas Será que eu só vou saber o que é chorar Não consigo ser feliz? Não consigo ser feliz Caminhando lado a lado com a solidão Dói demais Estas batidas do meu coração Vamos lá, meu querido e meu amigo Sai do teu esconderijo e faz valer Minhas razões, meu Deus, por quê? Eu sou um homem apaixonado e totalmente desprezado E sem saber o que fazer Ter o que fazer para aceitar tantos problemas Eu sou um homem apaixonado e totalmente desprezado E sem saber o que fazer O que fazer para aceitar tantos problemas Será que eu sou um homem apaixonado e totalmente desprezado Será que eu só vou saber o que é chorar Não consigo ser feliz Caminhando lado a lado com a solidão Dói demais Estas batidas do meu coração Estas batidas do meu coração Ai, ai, meu Deus O que fazer para aceitar tantos problemas Será que eu só vou saber o que é chorar Ai, ai, meu Deus Isso é uma palavra Tinta-feira 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 E se lembra Tinta-feira Vá, vila Tinta-feira Tinta-feira Estou aqui, mamãe querida Para falar das mãos que estão no céu E quem tiver ainda a sua mamãe Passa por ela tudo o que puder Ai, como dói o coração De um filho que não tem mais mãe Já vi homens muito fortes Chorando a própria sorte Com a perca de sua mãe Como dói o coração De um filho que não tem mais Como dói o coração De um filho que não tem mais A mãe é símbolo perfeito Nossa querida e nosso grande amor Seus filhos nunca têm defeitos São obras-primas dos seus sonhos Mas quando chega o grande dia O mundo todo se transforma Filho, chora a sua morte E se entrega a própria sorte Dizendo adeus, mamãe Como dói o coração De um filho que não tem mais Como dói o coração De um filho que não tem mais Adeus, minha mãe Mãezinha querida Do meu coração Adeus, minha mãe Mãezinha querida Do meu coração Adeus, minha mãe Mãezinha querida Do meu coração De um filho que não tem mais Você pra mim foi um sonho Uma história singela Tão pura e tão bela Foi muito que eu te dei Só Deus sabe o que passei Te amar foi bom demais Realmente eu estou consciente Loucuras fizemos Nos amamos demais Não quero mais ilusão Maltratando e matando Meu coração Preciso te esquecer Pois sou jovem pra sofrer É melhor que eu siga sozinho A procura A procura de novos caminhos Cantando ou chorando Só não posso é morrer Por você Você pra mim foi um sonho Uma história singela Tão pura e tão bela Foi muito que eu te dei Só Deus sabe o que passei Só Deus sabe o que passei Te amar foi bom demais Realmente eu estou consciente Realmente eu estou consciente Loucuras fizemos Nos amamos demais Não quero mais ilusão Maltratando e matando Meu coração Preciso te esquecer Preciso te esquecer Pois sou jovem pra sofrer É melhor que eu siga sozinho A procura de novos caminhos Cantando ou chorando Só não posso é morrer Por você Você pra mim foi um sonho Uma história singela Tão pura e tão bela Foi muito que eu te dei Só Deus sabe o que passei Te amar foi bom demais Realmente eu estou consciente Loucuras fizemos Nos amamos demais Não quero mais ilusão Maltratando e matando Meu coração Preciso te esquecer Pois sou jovem pra sofrer É melhor que eu siga sozinho A procura de novos caminhos